Olá, crianças! Estamos de volta e, como prometido, vamos ouvir mais uma história que eu espero que eu tenha deixado vocês curiosos e que vocês tenham pensado um pouco na pergunta que eu deixei, que foi por que a girafa não tem voz? Vocês lembram do livro que nós vimos no outro vídeo das histórias africanas para contar e recontar? Nós vimos a história do macaco e do porquê que ele se escondia em árvores por causa do medo do gato do mato, porque ele não queria ser pego, porque ele pregou uma boa peça nesse gato. Só que aí, nós ficamos de conhecer no próximo vídeo, que é esse, o porquê a girafa não tem voz. Então, vamos lá? Houve uma época em que os animais da floresta falavam todos a mesma língua. A girafa gostava de se vangloriar, dizendo que era a rainha dos bichos, porque tinha o pescoço mais comprido. Como era mais alta que os outros, costumava ficar olhando para o céu e conversando sozinha consigo mesma. Os outros bichos logo começaram a se irritar com essa mania da girafa, especialmente na hora em que tentavam tirar uma soneca depois do almoço. A girafa metida já estava irritando a todos. Irritados, começaram a traçar um plano para silenciar a chata da girafa. O leopardo foi até a grandalhona e provocou. Você fica aí contando vantagem o dia inteiro, mas tem coisas que não sabe fazer. A girafa, que era muito atrevida, gritou. O que, por exemplo? Correr mais rápido do que eu, desafiou o veloz leopardo. Aceito, respondeu a girafa sem pestanejar. Me avise a hora e o lugar. O dia da corrida foi logo marcado. O leopardo, certo que ia vencer, convocou todos os animais da floresta para vê-lo derrotar a grandona. Os bichos correram para se divertir e torcer pela derrota da girafa. Assim que foi dada a largada, os dois saíram em disparada, lado a lado, mas logo o leopardo tomou a dianteira. Corria tanto que acabou chocando-se contra uma árvore e teve de abandonar a competição. A bicharada ficou muito decepcionada ao ver a girafa se tornar campeã. Depois da vitória, ela ficou mais faladora ainda. Ninguém tinha mais paciência para aguentar aquele blá, blá, blá infinito. Até que o macaco, esperto como ele só, resolveu dar um jeito na questão. Ele tirou um bocado de resina de uma árvore e misturou-a nos ramos que a girafa costumava mastigar. Depois escondeu-se, esperando a falastrona chegar para comer. As folhas prenderam-se no comprido pescoço da girafa e, por mais que ela tossisse e cuspisse, ficaram grudadas em sua garganta, calando-a para sempre. Daí em diante, seus descendentes passaram a nascer sem voz. Bom, essa foi mais uma história especial para vocês. Espero que vocês estejam curtindo os vídeos. Estamos todos com saudade de poder contar essas histórias pessoalmente para vocês. Mas, no momento, nós precisamos nos proteger e precisamos nos cuidar. Então, enquanto nós estamos nas nossas casas, a gente vai se vendo por aqui e vai conhecendo novas histórias por aqui também. Um grande beijo para vocês!